Ongamgar napatai namaha sharananganaisha Anota! No Ayurveda, tudo depende de quem, quando, como, onde. Quem, quando, como e onde. Então, recentemente eu publiquei um vídeo sobre sintomas de Ayurveda, como olhar vata, pita e kafa. Tem a ver com isso que a gente está falando aqui agora. Mas a ideia principal é, o Ayurveda funciona muito bem, porque ele sempre analisa para quem, quando, como e onde ele está se referindo. Ok? Isso significa que sempre uma coisa que funciona para você, num momento, não necessariamente vai funcionar em outro momento. Por exemplo, na questão das estações isso é bem nítido. Ok? Sempre que uma coisa funciona para você, num determinado momento, mas não funciona num outro, no mesmo tipo estação, mas em outro lugar não funciona, é porque o onde está diferente. Ok? Sempre que uma coisa funciona fazendo de uma forma para você, num momento, num local, mas se você faz de outra forma, já não funciona, é porque o como não funcionou. E isso a gente está falando com o mesmo quem na história. Ok? Quando muda o quem, aí fica tudo muito mais complicado, no sentido de que a situação, ela fica bastante indefinida entre uma pessoa e outra. Então, veja bem. Nem tudo que serve para você vai servir para o seu marido. Nem tudo que serve para você vai servir para a tua filha. O Ayurveda não vê a questão da saúde como uma coisa que você deve, em geral, fazer para ser saudável, fora do que a gente está conversando, que é cuidar do seu agne, cuidar das suas excretas, cuidar do teu sono. Isso você pode ter certeza, todo mundo deve fazer. Porque isso é a base da saúde para todo mundo. Agora, fora isso, quando a gente entra no terreno do Wattapitkaf, é aquelas cenas, assim, de voando estrelinha mágica para tudo quanto é canto, todo mundo de olho fechado, tipo, Jedi use the force look. No sentido de que as coisas ficam bastante mais complexas. Ok? Não é que elas ficam mais complicadas. Elas só ficam mais complicadas se você não aprendeu a usar a força antes. Então, anota aí. No Ayurveda, a força é o agne. É o prana. Então, a gente, no Ayurveda, está basicamente sempre cuidando do agne para que o fluxo de prana fique mais harmonioso. O que a gente está fazendo para chegar a esse lugar é indiferente. Que eu falo, se a pessoa dorme como um morcego e fica acordando meia-noite comendo feijoada e o agne está funcionando bem, o prana está funcionando bem, para o Ayurveda aquilo é saudável. Ok? Então, a gente é importante sair desse conceito de que ser Ayurveda significa necessariamente acordar às seis da manhã ou às cinco da manhã no Brahma Morita e fazer isso e fazer aquilo. Ok? A Ayurveda tem um princípio de saúde e esse princípio a gente deve deixar bem firme na nossa mão. O metabolismo funcionando legal com o agne, um sono restaurador e um processo de excreção que evite que a gente fique com intoxicação metabólica. Ok? Antes, a nossa proposta aqui é que antes de cuidar dos desequilíbrios de Vatapitikaf, eu vou botar de uma forma melhor, antes de levar uma surra de Vatapitikaf, a gente foca no agne, a gente foca nos malas e a gente foca no negra, para a gente conseguir enxergar o tamanho do problema. Então, se você quer resolver uma situação de uma pessoa com tosse, se você quiser resolver uma pessoa com problema de menstruação, se você quiser resolver uma pessoa com qualquer coisa e você não tiver esses pilares te sustentando, você vai construir uma casa de processo terapêutico em cima ou de um mar de lama ou em cima de um areia movediça, mas de qualquer forma você sabe que você vai levar uma surra de Vatapitikaf. Ok? Porque Vatapitikaf, da forma como a gente está entendendo aqui, são regentes metabólicos, eles não são o maestro metabólico. Tá? Então, a gente na nossa cultura ocidental tem um viés do tipo, estou com uma doença, vou tomar um remédio. Ok? E dentro da versão Ayurveda que a gente tem no Brasil, o via de regra é, estou com desequilíbrio de Vatapitikaf, tenho que cuidar de Vatapitikaf. Ok? No Brasil não só, no ocidente como um todo. Ok? E o que a gente está propondo aqui é, antes de pensar no desequilíbrio de Vatapitikaf diretamente, para qualquer coisa que seja, seja uma dor de barriga, seja uma dor de cabeça, seja o que for, não importa, a gente vai cuidar do Agni, dos Malas e do Nidra. Ok? Todo mundo junto até aqui? Porque a ideia é que isso é você se colocar de pé diante da situação, em vez de já estar na lona e querer resolver aquilo. É que nem você chegar em casa e muito cansado ter que fazer as tarefas domésticas. Você vai levar uma surra da máquina de lavar, você vai levar uma surra da louça, você vai levar uma surra do que seja. A gente precisa resolver os problemas com energia para resolver os problemas. A gente precisa encarar Vatapitikaf com o Agni de pé. Vocês já escutaram isso, provavelmente, falando em algum vídeo, se não, vocês estão escutando agora de novo. A gente precisa, antes de tudo, ver se a gente está com fome, ver se a gente está digerindo bem, ver se a gente está tendo algum desconforto digestivo. O Vatapitikaf vai vir para auxiliar a gente a entender por que aquele desequilíbrio está acontecendo. Mas não que a gente vai estar tratando Vatapitikaf. A gente vai estar deixando o Agni de pé. Todo mundo junto até aqui? Sim? Porque se não, o que vai acontecer? Você vai começar a estudar Ayurveda e vai ter uma questão na tua família ou qualquer coisa que seja. Ela sabe que você estuda Ayurveda e ela vai virar para você, muito inteligentemente, com sorriso no rosto, perguntar, esse desequilíbrio de Vatapitikaf, o que eu tenho que fazer? Ok? E a ideia da gente é, não me importa por enquanto. Importa saber se você está com fome, se você está comendo ou não está com fome, se você está digerindo bem, se você está evacuando bem, se você está urinando bem, se você está eventualmente menstruando bem, tudo bem que a menstruação não é mais secreta em si, mas nesse contexto cabe falar junto. E se você está dormindo bem. Eu vou repetir isso mais 50 milhões de vezes, se for necessário, não tenha pressa. Até quando uma pessoa vier dentro da tua casa ou qualquer coisa que seja, perguntar e vier uma informação na tua cabeça, isso é Vatapitokaf, vem uma outra informação antes, batendo com a raquete nela e falando, primeiro pensa no Agni. Eu vou insistir nessa tecla até vocês estarem suficientemente adestrados, que nem o Kapavlov lá. Tipo, tocou o sininho, fala o que? Agni. Ok? Porque isso é a sugestão, ok? Vocês podem levar a surra de Vatapitikaf que vocês quiserem, mas quem já tem aqui experiência terapêutica, como terapeuta Ayurveda, sabe que Vatapitikaf tende a ser muito fugaz. Se você está cuidando diretamente do Vatapitikaf, você mexe no Vata ou meio que alguma coisa acontece, aí você fica meio que tendo a surra que a medicina alopática tem. Ok? Que é, você tenta resolver um problema, mas como a sustentação, como o pilar central da casa não está firme, você fica empurrando uma parede para ela não cair, aí quando uma parede empurra para um lado, isso empurra as outras paredes. E você fica sempre nesse estado instável de não ter uma segurança metabólica no que está acontecendo. Ok? Então, assim, qual é o lado bom de a gente seguir essa metodologia que eu chamo do Ayurveda? É que ela, em um dia, às vezes, já faz diferença. No geral, uma semana é um tempo suficiente para a pessoa sentir uma melhora evidente na situação dela. Isso capacita a gente olhar o Vatapitikaf de pé, ou seja, perceber o tamanho do problema e não tentar consertar o metabolismo. Atenção para essa frase, essa frase é muito importante. A gente, como terapeuta Ayurveda, está buscando criar as condições adequadas para o metabolismo se restaurar, para o prana voltar a fluir de uma maneira adequada. Em vez de querer fazer com que a rosa nasça, a gente está buscando criar as condições para que a rosa nasça. Mas é uma perspectiva onde a gente está sempre cultivando o campo do prana, principalmente através do Agni, para que o prana possa fluir sem estar sendo atrapalhado. De novo a frase. Para que o prana possa fluir sem que a gente esteja atrapalhando ele no caminho. Então, a gente, como terapeuta Ayurveda, a gente tem um grande aliado, que é o prana. Ok? E como a gente segue o Ayurveda, a medicina chinesa também tem o Qi, ou o Qi, qualquer coisa que seja, a responsabilidade do terapeuta é ajudar o prana e não exatamente controlar o prana ou resolver o problema. Ok? E para a gente ajudar o prana, primeiro a gente ajuda o Agni. E depois que a gente ajudou o Agni, fez esses créditos funcionarem de uma maneira adequada, fez o sono funcionar de uma maneira adequada, a gente vai ver, com esse reforço, digamos assim, nas nossas costas, com esse apoio, encarar o Vata Pitta e Kafa com o Pilar funcionando direito e fazendo com que todos aqueles lobos maus assoprando a casa de palha não sejam uma casa de palha, sejam uma casa de tijolo. Ok? Então, o ponto central é para tudo na vida, exceção. A mulher está sangrando demais com a menstruação, ou a pessoa está com algum tipo de sangramento muito violento. Se a pessoa não estiver sangrando muito, se a pessoa não estiver tendo uma convulsão, etc. Se a pessoa só estiver com um desequilíbrio que não envolve, ela vai morrer daqui a pouco. A gente vai cuidar do Agni, para botar o Agni de pé, para conseguir enxergar o tamanho do problema. Ok? Imagina que é uma casa antiga, que está há muito tempo sem ninguém ir lá, e tem mato acontecendo, tem um monte de coisa que seja. Ok? Quanto é que vale aquela casa? A gente só vai fazer essa avaliação do Vata Pitta e Kafa quando a gente parar e falar primeiro eu vou fazer uma faxina aqui na casa, vou botar o Agni de pé, e aí eu vou conseguir ter mais clareza do tamanho do problema que eu tenho. Esse ponto é muito importante, eu reforço, anotem. Quando a gente cuida do Agni, a gente permite ver o problema do tamanho certo, e não aquela sensação de que você está iluminando o negócio na vela e a sombra na parede está gigantesca, mas quando você vai ver, o negócio que está na frente da vela é relativamente pequeno. Ok? Então a gente cuida um, primeiro, do Agni em vez do Vata Pitta e Kafa para evitar tomar uma surra do Vata Pitta e Kafa, e dois, a gente cuida disso para a gente conseguir enxergar o Vata Pitta e Kafa do tamanho que eles são, e ver o problema a partir de uma perspectiva que a gente pode falar, esse problema é do tamanho 100, 50, 10, não importa, mas a gente tem uma perspectiva de diagnóstico mais clara. Na Ayurveda, a gente só deve se mexer, de fato, terapeuticamente, quando a gente tem uma boa segurança do nosso processo de avaliação, nosso processo de diagnóstico. Ok? A ideia do Prana estar mais estável, nesse sentido que a gente está conversando aqui, é a pessoa minimamente conseguir comer e digerir, a pessoa minimamente conseguir evacuar uma vez por dia que seja, e a pessoa minimamente conseguir dormir e não acordar um trapo. Esse é os sinais dos indicadores mais básicos que vocês sempre têm que ter na cabeça, dentro dessa metodologia do Namaste Coach, nessa fase do Ayurveda. Antes disso, foca nisso. E só depois que isso estiver minimamente de pé, você vai conseguir traçar um programa terapêutico onde você não vai estar enxugando gelo ou você não vai estar patinando num futebol de sabão. Ok? Agora, isso é uma escolha de vocês. Se vocês quiserem ficar tomando uma surra de Vata Pitcaf, é fácil. Você desconsidera o Agni e tenta resolver aquilo como desequilíbrio de Vata Pitcaf, que é o que muitas vezes acontece. E você vai ver que na medida em que você vai para um lado, o Vata Pitcaf escorrega para o outro lado, escorrega para um lado, escorrega para o outro lado. E você fica um tempão, meses, levando uma surra daquilo. Ok? Se a gente pode fazer um Abianga em consultório, se a pessoa estiver com Agni para dar conta disso, Abianga não é um grande problema, que é a massagem, a Ayurveda. Vamos colocar dessa forma. Mas, no geral, o que é a orientação mais segura é, na primeira sessão, ajuda a pessoa a entender o conceito de estilo de vida Ayurveda. E não exatamente de só uma terapia Ayurveda, e sim do conceito de estilo de vida Ayurveda. Ok? Como fundamental do processo terapêutico. Vamos até aqui. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.gmail.com que te responde por lá. Namastê! Shanty, 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 Hariyong. Shanty, Shanty, Hariyong. Amém.